Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês uma mega, tinha uma raridade que chegou pra mim, porém não é qualquer raridade. Pensa no cheiro, nostalgia. É pra mim. Pra mim, eu acho que é o segundo perfume que mais, olha, cheguei a arrepiar, gente, que mais me traz nostalgia, porque era a minha assinatura esse perfume. Eu amava e amava esse perfume e nunca mais encontrei. E hoje encontrei ele de volta. Mas antes de mostrar aqui, inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? E eu, gente, fui sortudo de não encontrar o perfume, por exemplo, usado pela metade, que geralmente, raridade, a gente encontra sim, né? Porque é perfume usado de alguém que usou e deixou parado de ir lá, esqueceu no caso. Eu encontrei um kit, gente. Um kit novinho, novinho, novinho do Malbec Duo. Acredita isso? Gente, eu amava esse perfume. Esse perfume aqui, pra quem não conhece o Malbec Duo, na verdade, o Boticário lançou o Malbec e, depois do Malbec, ela lançou o Barolo, certo? Malbec com uva de Malbec e o Barolo com uva de Nebiolo. Porém, gente, o Malbec pegou fama, caiu no gosto do povo lá e o Nebiolo, não. Nebiolo foi descontinuado e daí saiu Malbec Duo, que eram as uvas de Malbec e Nebiolo junto, certo? Mas não tinha nada a ver com o Barolo, tá, gente? O Barolo era totalmente diferente, tanto é que eu fui comprar o Barolo e não tinha mais. Enfim, né? Barulho é outro perfumão. Gente, olha aí, tô cheirando daqui já esse cheiro nostálgico. Ai, meu Deus. Kit Malbec, tem que segurar assim, porque se isso aqui cair e quebrar, eu imparto, gente. Porque esse aqui foi os dois linhos, o coração, todos os fígados juntos, pra apagar esse kit aqui. Ó, vem aqui, gel, pós-barba, Malbec Duo, sabonete. Gente, eu sempre falo que o Boticário devia lançar sabonete fixo do Malbec para os homens, porque Malbec vende muito. E eu que não gosto do Malbec, eu amo o sabonete do Malbec, gente. Gente, sinceramente, ó, tinha um kitzinho do Boticário que só vinha, eu acho que um sabonete, mas alguma coisinha pra barba, eu não sei o que que era. Eu sei que eu comprava aquele kit só por causa do sabonete. Gente, é maravilhoso o sabonete. Ó, sabonete do Malbec, então. E o bonitão novinho, gente, olha que tamanho diz aqui, Malbec Duo. Novinho, cheinho, 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 esse cheiro de... Ai, nostalgia, sabe aquele cheiro que o senhor usava, gente? Era minhas assinaturas aqui. Ele, deixa eu botar aqui. Ai, gente. Ele, ó, por mais que eu não goste de Malbec de hoje em dia, porque o Malbec tá muito amadeirado, né, gente? Esse aqui, ele tem uma... Sabe, as uvas dele são mais leves igual do Malbec tradicional. São mais frescas, uma coisa assim, sabe? Não é aquele amadeiradão, pesadão que tá hoje em dia é Malbec. Por isso que eu não gosto, tá? Gente, que cheiro de nostalgia, que maravilhoso. Boticário, parem de ser burro aí e voltam o Malbec Duo. Isso aqui é uma preciosidade, eu acho que vai vender igual água, tá? Malbec já não vende? Não vende sozinho? Então, volta o Malbec Duo aí pra gente. Gente, esse aqui, como eu tava falando, é o segundo cheiro meu que mais me traz nostalgia, sabe? Por isso que eu paguei tão caro nesse kit, foi caro, tá, gente? Porque, além de ser raridade, que eu coleciono em raridade, é o cheiro que eu não encontro mais em lugar nenhum, e é o cheiro que eu amava e amo sentir, tá? Malbec Duo, o primeiro, ele só não fica atrás, na verdade, do humor 4, certo? Então, o humor 4, Malbec Duo, olha, cheiro de nostalgia pra mim, amei. Ai, meu Deus, que alegria. É muito gostoso encontrar o cheiro que você usava, começar tudo e depois voltar, né? Então, é isso, gente, que eu quis mostrar pra vocês, estou apaixonado, dividi em 50 vezes, só que não, né? Mas, tá aqui, lindo, maravilhoso, o kit, amo ele, de verdade. E é isso, então, diz aqui nos comentários, se você conheceu o Malbec Duo, gostava dele, o Boticário deveria trazer ou não deveria trazer o Malbec Duo, pelo menos edição especial, aí, comemoração, não sei quantos anos tá o Malbec já, né? Diz aí que eu soube de vocês. Deixa o like no vídeo pra você, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de informação, é Silcio Santos, é The Line Oficial, segue lá, e até a próxima, então. Tchau.